Sou Paulo Branco, mais uma vez estou aqui em Cannes e sou produtor, distribuidor em Portugal e em França também, exibidor em Portugal e venho aqui já há muitos anos apresentar os projetos e os filmes, porque não só os filmes feitos que nós apresentamos, também os projetos e estou especialmente aqui com alguns projetos que estamos e que vamos filmar este ano, que estão aqui estes cartazes, o resto do Tiago Guedes, o pior homem de Londres do Rodrigo Areias, o quilómetro 124 do Parque de Vasconcelos e também com um filme que estou a promover, que já está feito, chamado A Criança, que é um filme feito por dois jovens visitadores franceses em Portugal, um filme de época, do século XVI, que espera estreá-lo em França em janeiro de 2022.